Mas agora mudando de assunto, um fato que chamou muito a atenção também foi um acidente de trânsito ontem na BR-101, que acabou deixando dois mortos. A gente tem imagens aí deste acidente, muitos internautas também enviaram imagens pra gente, aí o momento que os bombeiros faziam o socorro. Um grave acidente que deixou duas vítimas fatais na BR-101 em Itapema, próximo ao túnel do Morro do Boi, na tarde de ontem. Três veículos se envolveram na colisão, sendo dois carros e um caminhão. As primeiras informações que chegavam à nossa redação davam conta de que os dois carros teriam batido e na sequência o caminhão bateu atrás, o que causou um incêndio. Era por volta de meio dia e meio, quando os bombeiros foram acionados pra prestar socorro às vítimas. Duas pessoas ficaram presas nas ferragens e acabaram morrendo carbonizadas. Os passageiros do segundo carro conseguiram sair e foram socorridos por uma equipe do SAMU. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, dois homens que estavam em um Fiat Punto com placas de Brusque morreram no local. Um sondeiro com placas de Porto Alegre e um caminhão com placas de Itajaí se envolveram na batida, mas ninguém desses veículos se feriu. A rodovia foi interditada no sentido norte pra atender a ocorrência. E até às 14 horas, os bombeiros trabalhavam no combate às chamas do carro. Cerca de 10 quilômetros de fila teriam se formado no local. Um acidente que chocou toda a região ontem. Duas vítimas fatais. Alguns áudios circulavam pelo WhatsApp ontem de pessoas que passaram pelo local e tentaram ajudar, mas realmente em situações como essa é complicado, não tem muito o que se fazer. Bem triste essa situação. Duas vítimas fatais ontem na BR-101.